Fala aí galera, vou gravar um videozinho aqui, dando uma dica que o pessoal está pedindo lá, galera leiga, a galera que toca não, pelo amor de Deus, o pessoal que está iniciando a gente quer uma dica de harmonização, vou tocar aqui no PSR mesmo, que eu estou aqui no curso e consegui um tempinho aqui para fazer um videozinho para o canal, vou dar uma dica aqui de harmonia, sempre em cima da mesma sequência, Dó, Lá menor, Ré menor, Sol, Dó, vamos usar aqui uns acordes de passagens e uma harmonização aqui no meio, então vamos lá, Dó, Lá menor, Ré menor, Sol, Dó, vamos supor que cada acorde desse tenha 4 tempos, Dó, 1, 2, 3, 4, Lá menor, 2, 3, 4, Ré menor, 2, 3, 4, Sol, 1, 2, 3, 4, E aí o que vocês vão fazer? Vão perguntar para o Dó, o que tem no caminho dele até chegar no Lá, nós temos o Si dentro da escala, tem o Si bemol, só que ele é fora, essa é outra dica, outra aula, então aqui ó, Dó para o Lá a gente tem o Si, então esse Dó que tem 4 tempos, ele pode dividir esse Dó em 2 tempos e os 2 que sobram eu uso no Sol com baixo em Si, cai no Lá, outro jeito de chegar no Lá é se esse Sol com Si tiver 4 tempos e o Dó também tiver 4, botei os 4 tempos no Dó e no Sol com baixo em Si, você vai pegar 2 desses 4, vai fazer no Sol com baixo em Si mesmo, e os outros 2 que sobram você vai perguntar para o Si, Si quem é seu quarto grau? É o Mi, e aí esse Mi vai ser trabalhado também, e Mi quem é seu quarto grau? É o Lá, onde a gente queria chegar, então é o intervalo, as quartas chamando as quartas, né, Si chama Mi, Mi chama Lá, e assim por diante, Lá chama Ré, Ré chama Sol e Sol chama Dó, agora só vamos reharmonizar, o que antes era Dó, 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 Lá menor, Lá menor, Lá menor, Lá menor, agora vai ser Dó, 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 Sol com Si duas vezes, e vai entrar um Mi aqui com 7, e aí eu quero um Lá menor, agora vamos dar uma melhorada, esse Sol com Si vai se transformar então, na tradicional passagem, que o pessoal fala que é o 2, 5, 1, né, então aqui ó, Si menor, com 7ª e 5ª menor, aí eu posso mandar aqui o Mi com 5ª aumentada, 7ª e 9ª sustenida, então vai ficar, antes era Dó, Lá menor, Lá menor, aí depois ficou, Dó, Sol com baixo em Si, todos chegando no Lá menor, são inúmeros caminhos, agora vamos lá, Dó, Sol com Si, vai em Si, então usei aqui o Si menor com 7ª e 5ª menor, Mi com 7ª, 5ª aumentada, Mi, 3ª maior, Sustenido, Dó, 5ª aumentada, Ré, 7ª e 9ª Se for nona bemol, Fá, se você quiser fazer um tempo em cada, 1, 2, né, e aí eu caio no Lá menor, pra não cair no Lá menor cru, usa uma 9ª, usa uma 7ª, ou usa as duas, Lá menor é a 7ª e 9ª, vai ficar Então aí você vai colocar aí, com exemplos, Sol da Mi, Senhor, normal, e Mi, conhece, se fosse agora usando o Si menor com 7ª e 5ª menor, e a preparação do Mi, Sol da Mi, Senhor, e Mi, conhece, então, do Si para o Mi, do Mi para o Lá, eu tenho inúmeras fórmulas, outra que eu posso fazer aqui, eu posso fazer Dó, Lá com baixo no Si, Lá maior com 9ª, e o baixo em Si, e aí eu posso vir aqui e fazer um Mi com 7ª e 5ª aumentada, aí eu venho aqui, Então ficaria, Sol da Mi, Senhor, e Mi, Lá menor com 9ª, né, aqui, o Si no final, que é a 9ª, e a 7ª que é o Sol, formação, Lá, Mi, na mão direita, esquerda, né, mão esquerda, na direita, Dó, Mi, Sol, Si, isso Lá menor com 7ª e 9ª, se for Lá menor com 7ª é um Dó com baixo em Lá, atalho, porque o Lá menor com 7ª original seria, Lá, Dó, Mi, Sol, aí eu tiro o dedo do Lá, o que é que fica? Dó, baixo no Lá, a mesma coisa, então, Lá, Mi, Senhor, Lá com 9ª, baixo em Si, Mi com aumentada, 7ª e 9ª sustenida, já expliquei a informação aí, 5 minutos atrás aí, Mi com S, tá, saindo da música, agora vamos fazer uma sequência que eu faça essa mesma, quando eu cair no Lá, esse Lá vai para o Ré, né, vai para o Ré menor, o que é que eu posso fazer? Também tem inúmeras formas, vou mostrar algumas, vamos lá, Dó, vai em Si menor com 7ª, Mi 5ª menor, Mi com 7ª, Mi 5ª aumentada e Lá menor, aí agora esse Lá menor, 4 tempos, vou usar 2 tempos nele, e os outros 2 eu vou fazer o que? Vou perguntar para esse Lá quem é a 7ª dele, quem é a sua 7ª? Ele vai falar Sol, beleza, Sol, vou transformar esse Sol em acorde na mão direita, diminuto, mantém o baixo no Lá, então vai ficar, e aí vou por Ré menor, com 7ª e 9ª, com 7ª, eu particularmente gosto de explorar a harmonia dentro da própria tonalidade, um exemplo, Dó com 9ª e 7ª maior, a 9ª está dentro da escala, e o Si, que é a 7ª maior, também está dentro da escala, poderia usar até uma 6ª aqui também, aí ficaria um, aí é o máximo que um acorde pode ocupar aqui no campo harmônico, e se eu usar a 4ª, eu vou estar usando tudo e vai dar choque aqui, com a 3ª, vai, tá, então, 6º grau, que é o Lá, sempre, em qualquer tonalidade, se eu pegar o 7º grau do 6º, no caso aqui, 6º é o Lá de Dó, quem é o 7º do 6º? É o Sol, que é o 5º de Dó, né, transforma em diminuto, com o baixo na tônica, vai preparar para o 4º grau do mesmo, eu estou em Lá menor, quem é o 4º grau do Lá? Ré. Parei em Ré agora, e aí, do Ré eu quero ir com o Sol, tem aquela passagem conhecida que o povo faz, Ré com 4ª, Ré com Fá, Cá no Sol, tem uma que eu gosto muito, que é tu faz o Ré menor com 7ª, aí tu faz o Mi com o baixo em Ré, né, Mi na segunda inversão, né, e aí eu caio no Fá com Sol, Pra botar pro Dó de novo Então vamos fazer essa sequência toda Cheguei no Fá com baixo em Sol aqui Que é a preparação pro Dó O que eu faço aqui? Posso fazer a mesma regra que eu fiz lá no Lá Pergunto pro Sol quem é a sétima dele É o Fá Transforma esse Fá em diminuto E bota o baixo em Dó E aí eu posso fazer Fá com Sol dois tempos E Fá em diminuto com o baixo em Sol dois tempos Então ficaria Finalizaria no Dó Agora fazer Tudão Beleza Ah, essa regra aí que tu fez De perguntar pro sétimo, quem é o sétimo grau da nota E fazer diminuto Pega em qualquer grau Pega no segundo grau No quinto grau No terceiro grau E no sexto grau Então é a mesma coisa Se eu estou tocando uma música em Dó E aí vem o Mi menor E aí depois desse Mi É o Lá menor E aí depois desse Mi é o Lá menor Mi, quem é a sua sétima? É o Ré Posso fazer Ré diminuto Com o baixo no Mi Que prepara para o Lá menor E esses acordes diminutos são legais Que você pode fazer eles arpejados No caso aqui, ó O Sol diminuto com o baixo em Lá E aí cai no Ré menor Aí Mi com o baixo em Ré Fá com o baixo em Sol Fá diminuto com o baixo em Sol E eu posso dobrar esse Fá diminuto na mão esquerda Fazendo uma voz em cada dedo No caso aqui, ó Fá diminuto Fá Sol sustenido Si Ré Eu posso fazer E aí Manda uma projeturazinha aqui, né E finalizo Ao invés de fazer o baixo em Sol Eu faço Fá diminuto assim, ó Começo aqui no Si E aqui eu bato baixo em Fá Aqui, ó Na mão direita eu vou sentido esquerda E na mão esquerda eu vou sentido direita E aí, ó Não faz É uma diquinha aí Quem gostar, dá um likezinho aí Valeu Um abraço